Eu vi que nesse livro aqui, Revestidos de Poder, você colocou que é uma introdução à teologia pentecostal. Já nesse último que você lançou, que foi um sinal muito bonito, muito bacana, lançado pela Thomas Nelson, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, você colocou que é uma contribuição da hermenêutica pentecostal carismática. Qual a diferença de um pentecostal para um carismático? Primeiramente, é uma diferença histórica, porque, como eu falei lá no início, o pentecostalismo tem a ver com o avivamento da Rua Azusa. Então, são as igrejas que derivam, direta ou indiretamente, desse avivamento. E aí, no Brasil, a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem a Congregação Cristã do Brasil. A própria Igreja do Evangelho Quadrangular, numa segunda fase, porque ela vem um pouco distante no tempo em relação a essas duas primeiras. Mas o movimento carismático, o que ele é? Ele é um movimento pentecostal em igrejas históricas. Porque, no avivamento da Rua Azusa, as denominações históricas tiveram resistência ao pentecostalismo. Batistas, presbiterianos, metodistas, todos foram críticos àquele movimento. E aí, o pentecostalismo só foi adentrar com força nessas igrejas na década de 60. Então, há isso que nós chamamos de movimento carismático. Mas, em questões teológicas, é bem próximo. Também se acredita num batismo no Espírito Santo, para ser testemunhal. Embora não haja uma ênfase tão grande no falar em línguas como evidência inicial, alguns sim, outros não. Por exemplo, se você pega o Enés Tonini, que é um grande nome do movimento carismático brasileiro. Ele era um pastor batista, batista de Perdizes, que foi batizado no Espírito Santo na biblioteca. E ele fala que era o motivo de orgulho que ele tinha. E Deus o batizou ali e mandou ele dar os livros ainda. Depois ele comprou e montou de novo. Então, uma história linda. Vale a pena, quem estiver ouvindo, depois buscar a história dele. Até em vídeos tem. E o Enés Tonini era uma pessoa que defendia o batismo no modelo bem tradicional do pentecostalismo, evidenciado pelo falar em línguas, fazia aquela leitura tradicional de atos, como os pentecostais clássicos faziam. Mas ele continuou sendo batista. Depois ele fundou a igreja batista, me fugiu o nome agora da igreja, mas fica na Vila Mariana. A igreja batista, me fugiu. Mas é uma igreja batista renovada, e depois funda a Convenção Batista Nacional, que tem essa pegada pentecostal, digamos assim. Mas, na prática, pentecostais e carismáticos têm uma diferença mais de origem do que de questões doutrinárias em si. Muito bom.